Salve buzineiro! Olha aqui ó a Maroc, que lindona hein? Que cor maravilhosa hein? Essa aqui ó instalou o kit de segurança hein? Com os estrobos, vamos lá? Olha que massa cara! Todos esses efeitos aqui você controla lá, tem um controlinho que você vê também a luz que tá piscando e a velocidade que ela tá piscando né cara? Fica top demais hein? E pra completar aquela sirene, mas é a profissional hein? Baita força, baita altura, vamos lá buzineiro! É isso aí galera, vou deixar o link aqui ó, compartilha, curte aí ó, vem pra sua buzina!